Oi meus amores! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma make pra você assistir a Copa Maravilhosa. Vamos arrasar? Então pra essa make durar mais, eu vou usar uma aguinha de beleza da Kodali que eu amo. Burrifa no rosto todo. Ela ajuda a fechar os poros e com isso ajuda a fixar mais a maquiagem e ela é bem refrescante. Vou usar uma base também bem babadeira, bem boa, que é pra poder durar o jogo inteiro. Ela já é uma base com corretivo da Kiko. Tô usando essa base porque eu quero que dure o jogo todo. Quero ficar mara vendo o Brasil ganhar. Ele tá bastante. Vou espalhar com a esponjinha da Ulta, novamente. Não é Beauty Blender, falei dela em outro vídeo pra vocês. Essa base da Kiko, ela é muito legal porque, assim, ela é de alta cobertura, mas ela não deixa a pele pesada. Vou usar um corretivo um pouquinho mais poderoso, que é dessa palhetinha da MAC. Essa acho que é a mais clara. É a light, exatamente. Eu vou usar o tom NC20 e o NW20. Vou misturar os dois. O NC20, ele tá um pouco mais claro, mas é justamente pra dar uma segurada aqui na olheirinha, que não tá fácil. A vida não tá, não tá fácil, não. Então, vou misturar os dois. Tem vídeo meu explicando também a diferença dos tons GNC e NW da MAC. É só ir lá assistir, hein. Esses corretivos mais pastosos, eu gosto de aplicar com o dedo. Acho que o acabamento fica bem melhor. Eu vou usar esse pó da Eudora, que eu amo, que é da Lini Skin Perfection. Pode ser com pincel, pode ser com uma esponjinha. Esse pincel eu acabei de roubar de outro produto aqui, porque eu não tô achando a que eu costumo usar. E eu tô passando pra selar todo o corretivo. Vou usar essa palheta, ela já tem quase todos os tons. Provavelmente eu vou usar esse, esse e esse. Vou aplicar o dourado na pálpebra toda. Apliquei esse na pálpebra toda, agora eu vou usar esse azul um pouco mais escuro aqui, ó, pra poder esfumar. Eu vou passar rente aos cílios, dá uma esfumadinha no canto externo. Depois eu pego um pincel um pouco mais gordinho e esfumo o côncavo. Gente, pra ter um acabamento mais bonito, eu acho legal a gente misturar o marrom. Então, você pega o marrom de uma palhetinha tipo esse aqui, ó, tá caindo tudo. Você pega esse marrom aqui, um pincel gordinho e esfuma o côncavo. E depois vem com o azulzinho por cima de novo. Agora, eu vou usar esse lápis da Make Up For Ever. Gente, eu amo essa linha da Make Up For Ever, que é a Aqua XL. Ela é muito maravilhosa. Porque além de ser a prova d'água, o lápis é super macio. Então, você tem a opção de aplicar na linha d'água e não é seco, não machuca. Você pode passar, tipo, pra poder esfumar, que ele é mais fácil de esfumar também. E ele dura a vida inteira. Inclusive, vou fazer esse vídeo e não vou poder gravar mais, porque vai sair. Ó loucura. Ai! Vou passar o lápis na linha d'água. Eu amo esse lápis. Eu vou ter que só levantar aqui, ó, porque eu não tô enxergando. Depois que eu passei o azul na linha d'água, vou pegar um pincel menor e vou usar esse tom verdinho aqui. E vou esfumar esse verdinho rente aos cílios. Como ele já estava com um pouco do azul e um pouco do dourado, ele vai ficar mais discreto. Agora, pra poder dar uma acendida novamente, eu vou pegar o mesmo dourado que eu usei pra iluminar a pálpebra toda. E vou aplicar aqui, no começo e no meio. E pra finalizar, o azul que eu usei pra esfumar, aqui fora, eu vou usar pra esfumar rente aos cílios embaixo. Do meio pra fora. E vamos iluminar esse cantinho, ó. Tô usando o iluminador da própria palheta. Palheta. Estou usando... Estou aí. Eu tô usando o próprio iluminador da palheta. Já ilumino abaixo das sobrancelhas também. Iluminei o cantinho interno. E agora eu vou usar esse rímel que eu acho muito maravilhoso, que eu sempre falo dele, que é o Monsieur Big, da Lancome. A hora que passa... O avião, a hora que passa o avião, né? Fingi que ia falar isso. A hora que passa o rímel é a hora que mostra realmente como tá a maquiagem, né? Porque sem rímel não aparece. É uma loucura. Olha a diferença. Lembrando que eu fiz essa make copa pra você conseguir usar e sair mar em todos os assaltos. Não é uma make caricata, tá? Então é uma make mais elaboradinha e usual. Agora, pros cílios inferiores, eu vou usar esse rímel da MAC, que ele tem duas opções. Tem a opção gigante, que é pra poder passar nos cílios superiores. E a Minnie, olha que fofa. Essa versão é muito fofa. É bom que você usa... A probabilidade de errar, borrar é muito pequena. Pra deixar um pouquinho mais marcada agora a sobrancelha, eu vou usar esse lápis da Charlotte Tilbury, que eu amo. Ele é um tom bem cinzinha. Eu vou fazer alguns riscos só aqui na sobrancelha. Bem de leve, porque eu quero super natural. E vou pentear. Agora eu vou fazer um contorno com o bronzer do Tom Ford. Eu acho ele tão maravilhoso. Eu uso muito ele, vocês já estão cansados de saber isso. Mas é porque ele é lindo como contorno e como bronzer pro rosto todo. Fica muito natural. Daí, eu já vou aplicar o blush. Eu vou escolher esse rosinha bem suave. Esse é o dente. Dente? Dente da MAC. Vou dar um sorrisinho. E aplicar na maçã. E depois, eu vou usar esse iluminador da Femme Beauty, que é mara. Vou espalhar com o dedo. Porque eu quero dar uma potencializada no próximo iluminador que eu vou usar. Então, eu tô usando esse cremoso um pouco antes, pra ter um aspecto mais natural também. Produto cremoso é legal por causa disso. Ele deixa um aspecto mais natural. Tô um pouco bipolar hoje. Ai, eu vou usar essa palheta nova. Que eu amei. Da Anastasia. Anastasia. Como vocês quiserem. Vou usar esse tom aqui, porque eu tô bem apaixonada por ele. Eu já usei... Eu uso direto no salão. Não vou falar o nome agora não, porque eu não tô nem conseguindo raciocinar. Então, vou pegar um pouco do produto, tiro o excesso. Vou passar desse lado pra vocês verem primeiro. Olha que coisa mais incrível. Tem jeito, né? Eu amo iluminador. Ele é meio furta-cor. E pra esta ocasião, duas opções. Ou não usa um batom. Você usa só um hidratante labial. Mesmo porque, não sei se a pessoa vai ficar comendo, bebendo, ficar retocando o batom toda hora. É meio chato. Ou usa um batom bem nude. Esse é bem nude. Eu nem costumo usar muito. Mas como a make já tá mais coloridinha, vamos de batom bem nude, tá? O batom nude. Pra ele ficar bem bonito e bem acabado, o lábio, ele tem que tá, assim, muito bem hidratado. Então, eu trouxe uma opção aqui de soliante labial. Esse aqui é da MAC. Eu amo. De baunilha. Ele é maravilhoso. Pra usar antes de aplicar o batom. Então, você esfolia os lábios antes de começar a maquiagem. E aí, depois, você tira o excesso de soliante. Passa um balme. Passa um hidratante labial. Se maquia. E na hora de passar o batom, aí você tira o hidratante labial e passa o batom. Porque batom nude e boca ressecada, soltando pelinha, é melhor nem passar. Não fica legal, tá? Então, pra passar um batom nude, esteja sempre com o lábio super hidratado e apetitoso. E essa é a Make Copa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser usar no dia a dia também, eu acho que ela tá super ok. Ela tá usual e não tá caricata. Então, eu fiz justamente pra vocês brilharem sempre. Vamos arrasar e vamos arrasar com o Brasil. Beijos. Até a próxima. E vamos lá. E aí E aí